Aí ó, acabou de chegar aqui no meu brother 21 placas, direto em castanhão, hein peixão? Apenas. Ó o boi lá. Boi lá, peixe da lama. Ó o chefe aí olhando aí, ó. Finalizando, o chefe dando uma volta, tudo certo. Aqui pessoal, 21 placas, vou deixar o Instagram dele aqui. Agora a bicha não é pesada normal não, pancada. O César tu tá vindo, viu? Tá vindo parar pra botar a placa nova. Bora, bora, bora. Faça a listinha, faça a listinha, vai. Ele não tem que fazer, pai? A listinha não tem? Tem. Olha aí. É, tudo aí, pai. Vai, vai. Vai, bora, pega a máquina. Olha, rapaz, o cara tá vindo a fazer. Vai. Só que é um besouro aqui. Besouro aqui que eu criou. E vê direitinho, mostra direitinho pro cara como é. Eu já vi, pô. Ele é profissional, cara. É, tu é profissional mesmo? Calha a carteirinha, amigo. Puta que pariu. Vê a posição, boy. Vai. Você descendeza, para tá filmando isso aí. Relaxa, meia deitadinha. Ai. Faça isso não, boy. Ai, doeu, porra. Vai, fica fechando. Devagar. Ah, eu perdi o medo já. Vai, fica irado, ué, ué. Pera aí, bacinha. Devagar, pensa. Não é aquele lindo de um carro alô, não. O que foi, mãe? O que foi? Ué, agora é cartilete, corta a voa e cega. Limpa, papai, vai ficar limpo. Eita. Eita. Cuidado aí. Tirou todinho, tirou. Agora ficou topo, agora, viu? 6 meses, eu acho, para crescer. Ave Maria. Vai crescer mais a outra, né, ué? Aí. Tem jeito, não. Aí depois eu vou contar. Agora sim, meu filho. E aí, meu irmão? Agora sim, ó. Ei. Tu disse que eu arrumo um ué no garoto aqui da manhã? Não tem ali, não? E não. Faça, pô. Deixa eu fazer ali no meu amigo, se não vai ser nada. Vamos preparar, velho. Vamos descer? Agora? Acabar a chica a roupa, mas vai já. Abra o arroz comando, mamãe, é bem bonito aí, o garoto aqui faz de amanhã. Ah, não sei, né? É. Porque você não pede mais certo.